Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje o pedido do Congresso para ter acesso aos depoimentos de delação premiada da Operação Lava Jato. Ele alegou que a delação é restrita ao juiz, ao Ministério Público, ao delegado e aos advogados do caso. Foi a segunda vez que o Supremo negou acesso aos depoimentos. Eles só serão divulgados depois que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, concluir as investigações e oferecer denúncia ao STF. E não há prazo para que isso ocorra. A negativa do STF chegou depois que já havia terminado a reunião da CPI mista da Petrobras. Os parlamentares aprovaram a quebra do sigilo fiscal e telefônico do tesoureiro do PT e a convocação de vários executivos. Entre eles, um dos presos pela Operação Lava Jato no fim de semana. Os parlamentares vão ouvir Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, Hildo Sauer, ex-diretor de gás e energia, e Sérgio Machado, presidente licenciado da Transpetro. Decidiram também reconvocar Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da empresa, e fazer um confronto entre os depoimentos de Cerveró e Paulo Roberto Costa para apurar contradições. Alguns governistas foram contra a acariação. Nós já fizemos audiência pública com o Sr. Paulo Roberto Costa, e aqui ele avocou o princípio que ele pode, condicionalmente, por decisões do Supremo Tribunal Federal, em ficar calado. Não precisamos estar gastando o dinheiro público transportando pessoas que foram presas. O grande embate entre governistas e oposição foi a quebra de sigilo do tesoureiro do PT. Numa votação apertada, com 12 votos sim e 11 não, os parlamentares aprovaram a quebra do sigilo fiscal e telefônico de João Vacari Neto, entre 2005 e 2014. Quando, em determinado momento, conclui-se claramente que um partido utilizou institucionalmente da estrutura do Estado em benefício do partido em termos políticos, é fundamental a presença dessa pessoa aqui para esclarecimento. Nós temos, nesse caso especificamente, a palavra do delator Paulo Roberto, que diz que repassava ao tesoureiro Vacari um percentual, se não me engano, de 13%. Nós estamos tratando aqui de alguém que não teve nenhuma convocação, não tem nenhum indiciamento, ou seja, o que temos são ilações, aliás, utilizadas sempre por opositores. Agora, os governistas querem convocar os tesoureiros de todos os partidos que receberam doações de empresas investigadas pela Operação Lava Jato. O pedido aguarda a votação. Todas essas empresas que estão envolvidas deram dinheiro para todos os partidos, sem nenhuma exceção. Nenhum seu partido, Rubem Bueno. Nenhum seu partido. E deram legalmente. O presidente da CPI Mista acredita que os documentos da quebra de sigilo de Vacari chegam à comissão até o fim do ano. As quebras de sigilo serão feitas imediatamente como forma regimental, como manda a lei. Para conseguir analisar os documentos, primeiro a CPI Mista, que se encerra no próximo dia 23, precisa prorrogar os trabalhos. Na reunião desta terça-feira, o presidente Vital do Rego cobrou as assinaturas necessárias. É preciso o apoio de 27 senadores e de 171 deputados. O Senado já alcançou o número, mas na Câmara ainda faltam mais de 70 assinaturas. Mesmo assim, os parlamentares estão confiantes de que a comissão vai trabalhar até o fim do ano. E se não der tempo, a oposição promete continuar investigando no ano que vem. A próxima CPI Mista, que nós vamos trabalhar para instalar no início da próxima legislatura, vamos pedir o compartilhamento de todas essas informações. A CPI Mista da Petrobras volta a se reunir nesta quarta-feira, às duas e meia da tarde, para uma audiência pública sobre o regime de contratação da empresa. E a CPI exclusiva do Senado tem reunião marcada para as nove e meia da manhã para votar requerimentos. Entre eles, os que convocam a prestar esclarecimentos às empreiteiras Queiroz Galvão, Camargo Correia, Galvão Engenharia, OAS e Mendes Júnior. Todas suspeitas de corromper funcionários da estatal. O plenário do Senado aprovou hoje as propostas de duas adolescentes para melhorar a educação no Brasil. Os projetos vão agora para a Câmara dos Deputados. O primeiro projeto foi apresentado em 2011 pela jovem senadora Adriele de Souza, da Bahia. O texto torna mais clara a lei de diretrizes e bases da educação e obriga a presença de professores qualificados nas escolas públicas. É, portanto, um dia histórico em que nós recebemos os jovens senadores. Fizemos pela manhã uma sessão e agora vamos votar o primeiro projeto proposto por jovem senador. A segunda proposta é da jovem senadora Rafaela de Souza e Silva, do Mato Grosso. A matéria determina que as escolas identifiquem os alunos com baixo desempenho no primeiro bimestre de cada ano para inseri-los em programas de recuperação. Um trabalho de reforço escolar, mas também sugeriu a visita de educadores ao ambiente familiar. E, por último, a possibilidade de ser avaliada por um apoio psicológico. Então é exatamente isso que a nossa escola precisa. Ainda nesta edição, nós vamos falar mais sobre o projeto Jovem Senador, que está em sua sétima edição. Na sessão plenária desta terça, o Senado autorizou o município de Alagoinhas, na Bahia, a contratar um empréstimo de 11 milhões e 500 mil dólares, cerca de 30 milhões de reais, com a Corporação Andina de Fomento. É dinheiro para obras de pavimentação, drenagem pluvial, esgotamento sanitário, urbanização de bairros e revitalização de duas praças. A Comissão Mista de Orçamento está reunida neste momento para discutir o projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. O texto muda o cálculo do superávit primário por parte do governo. O relator do projeto, senador Romero Jucá, rejeitou todas as emendas apresentadas. Foram 80 emendas, as emendas foram rejeitadas, eu fiz uma pequena correção de termo, eu entreguei o relatório da forma como tinha colocado no calendário. O calendário foi accedido por todos, porque a oposição fez emendas, cumpriu o prazo, eu apresentei os pareceres também no prazo, portanto, tudo está caminhando de acordo com o previsto. Agora nós vamos para a discussão de mérito, que é uma discussão importante. O diplomata Jorge Geraldo Cadre foi confirmado como novo embaixador do Brasil no Líbano. A indicação foi feita pela presidência da República. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um incentivo para a produção de embriões nos rebanhos brasileiros. São várias etapas na produção in vitro. A atividade requer laboratórios equipados com maquinário apropriado e de alta tecnologia. Mas o saldo é positivo. O melhoramento genético tem garantido um aumento progressivo da produtividade dos rebanhos brasileiros. Pensando nisso, os senadores aprovaram uma proposta que elimina a cobrança do imposto sobre serviços, da inseminação artificial e da fertilização in vitro. Segundo o relator, a isenção faz sentido porque a produção de embriões se enquadraria no conceito de industrialização e não de prestação de serviço. Se não se criam os mecanismos, inclusive econômicos e financeiros, capazes de subsidiar essa iniciativa, nós não vamos ter nunca a aplicação de novas tecnologias, principalmente nos municípios menores desse país. Aí a gente sabe exatamente que é no campo que se processa a maior parte, inclusive, de cuidado com o rebanho. Agora esse projeto tem que ser votado pelo conjunto dos senadores no plenário. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu o programa espacial do país. Um dos pontos que provocaram polêmica foi a transferência de tecnologia na construção do satélite geoestacionário brasileiro. O projeto está sendo desenvolvido na França. O primeiro satélite geoestacionário brasileiro que deverá ser lançado em outubro de 2016 vai levar telefonia e internet banda larga a regiões distantes do país, onde a rede de fibra ótica dificilmente chegaria, e ainda melhorar a segurança estratégica do Brasil. Os participantes da audiência pública foram unânimes em reconhecer a importância do satélite, que está sob responsabilidade da Visiona, empresa formada por Telebras e Embraer. Mas o Sindicato Nacional dos Trabalhadores no Setor criticou a falta de envolvimento das empresas nacionais no projeto. A integração de sistemas clientes desse satélite geoestacionário é um campo. A integração do satélite em si é outra coisa completamente diferente. E nisso a Visiona não avança. Ela contratou até a especificação de satélite de uma empresa canadense sem a participação nenhuma do INPE, que com 53 anos de experiência nessa área restou completamente alijado. Fazer a capacitação é uma coisa, trazer a tecnologia é outra, mas nós precisamos ter projetos, programas, produtos a fazer essa implantação. Da mesma maneira, vejo no caso dos lançadores, a Visiona não tem envolvimento nenhum, mas eu acho que foi muito bem exposto pelo sindicato a dificuldade. Todo mundo explode foguete, sim, para prender todo mundo explode, porque ninguém dá de mão beijada uma tecnologia desse tipo. Então, o que faltam é o investimento, faltam novos programas que possam trazer a oportunidade da implantação e aplicação do conhecimento que nós estamos absorvendo. Essa foi a última audiência pública dentro da avaliação que a Comissão de Ciência e Tecnologia vem fazendo do Programa Nacional de Banda Larga. O senador Aníbal Diniz vai apresentar um relatório sobre esse trabalho até o final do mês. O relatório será botado no dia 2 de dezembro e encaminhado ao Poder Executivo. O Brasil vai cumprir, digamos assim, o seu objetivo, o seu cronograma de ter o satélite geostacionário em órbita até outubro de 2016 e, ao mesmo tempo, vai preparar seu corpo técnico para desafios futuros que certamente virão. A Presidência da República vetou integralmente o projeto do Senado que reduz a jornada de trabalho dos psicólogos para 30 horas semanais. O governo justificou que a proposta impactaria o orçamento público e prejudicaria o atendimento pelo SUS. O veto ainda precisa ser analisado por deputados e senadores em sessão do Congresso, mas não tem data definida para entrar na pauta. E amanhã o Congresso Nacional deve se reunir para analisar outros vetos presidenciais. O principal é o que derrubou o projeto que regulamenta a criação de novos municípios. A sessão está marcada para as 11 da manhã. Premiados hoje os 27 finalistas do concurso de redação do Projeto Jovem Senador. Um dos prêmios é passar a semana aqui no Congresso, atuando como parlamentar. E tudo começou com o tema Se eu fosse senador. Se eu fosse senador, eu priorizaria as leis que já existem e eu faria com que elas fossem cumpridas com mais ardor. Eu defenderia o meio ambiente e principalmente as populações que vivem nessas áreas. Eu melhoraria a educação, uma vez que o país precisa de ideias inovadoras para continuar avistando o desenvolvimento. Foi desenvolvendo essa ideia em uma redação que eles chegaram aqui. São os autores dos 27 melhores textos, entre 71 mil inscritos. Cada um representa uma unidade da federação. Na cerimônia de premiação, cada finalista ganhou medalha, certificado e um notebook. Primeiro, segundo e terceiro colocados recebem computadores para as escolas. Todos vão levar ainda a experiência de ser um senador durante três dias. Cada um dos jovens senadores, quando retornarem para a sua escola, para a sua cidade, para o seu povoado, ele vai socializar o que viram aqui. Vai dizer para a sociedade, para os professores, para a comunidade escolar, para a cidade, enfim, para a região, como é o dia a dia do Senado Federal. Pela primeira vez, os professores de português vieram e foram premiados. Cada um ganhou um tablet. A gente está conhecendo um mundo que a gente não tinha muito acesso. A questão da política, a questão do Senado, como se faz as leis. A gente está tendo acesso a vários políticos e os alunos estão participando. Assim como ocorre com os novos parlamentares, os jovens senadores tomaram posse em plenário. Agora é hora de trabalhar. A primeira atividade oficial é a eleição da Mesa Jovem. Nas últimas horas, eles se articularam para escolher o presidente, o vice e o primeiro e segundo secretários. É uma honra muito grande estar aqui representando o meu estado de Mato Grosso do Sul. A experiência que o Senado proporciona para vocês, estudantes, tem como objetivo maior despertá-los para o gosto pela participação na vida pública. Os 27 jovens senadores participam de atividades no Congresso Nacional até quinta-feira. Entre essas atividades está o ato cívico pelo dia da bandeira. É amanhã, 19 de novembro. Representação gráfica do país, a nossa bandeira é protegida por uma lei tão severa que o povo já decidiu que não é preciso tanto rigor com um dos símbolos nacionais. Quem conta essa história e outras da bandeira do Brasil, seu formato, cores e dizeres, é a repórter Glauciene Lara. Relíquias guardadas há 125 anos são os desenhos da bandeira do Brasil que estão sendo restaurados. Foram encontrados por acaso na Igreja Positivista do Rio de Janeiro, ponto de encontro de republicanos. Os pesquisadores tentam descobrir a autoria. Acreditam que são de Raimundo Teixeira Mendes e foram inspirados na bandeira imperial. Ele substituiu o brasão da família real pelo Círculo Azul, que representa o céu da capital no dia da proclamação da República. As estrelas correspondem aos estados, mais o Distrito Federal. E no centro, o lema positivista, Ordem e Progresso. O positivismo é um misto de filosofia e religião. É um conjunto de ideias que se baseia no pensamento de Augusto Conte. E, nesse sentido, ele está muito relacionado a nova maneira científica de ver o mundo do final do século XIX. Nós temos um cientificismo muito forte, a ciência e a razão sendo valorizadas e sendo trazida exatamente essa perspectiva para o campo político, para o campo das relações sociais. Mas a bandeira que substituiu a imperial foi outra. Nos primeiros quatro dias, a República teve uma bandeira semelhante à dos Estados Unidos. A rejeição àquela forma está muito mais vinculada a uma simpatia que o símbolo da bandeira imperial tinha entre todos os brasileiros. A bandeira imperial era uma bandeira muito simbólica, muito forte. A bandeira atual foi instituída em 19 de novembro de 1889 pelo primeiro presidente republicano, Deodoro da Fonseca. Nos primeiros anos, esta bandeira também foi rejeitada. A igreja e os políticos eram contra as palavras positivistas. Documentos guardados no arquivo do Senado mostram que parlamentares subiram à tribuna para se queixar e até apresentaram projetos no Congresso para redesenhar o símbolo nacional e trocar os dizeres ordem e progresso por lei e liberdade. Mas as propostas de mudança na bandeira não prosperaram e ela caiu no gosto popular nos anos 20, depois do centenário da independência. Música e letra ajudaram a popularizar a bandeira. Versos do poeta Olavo Bilac para a melodia de Francisco Braga. Este arranjo é do grupo vocal Co-Brasilis, de Santo André, São Paulo. Música e letra Jornal da Fonseca. Música e letra Jornal da Fonseca. Ao símbolo, ao simbolismo do Império. Verde e amarelo vem da Casa de Bragança e da Casa de Habsburgo. E o losango é um símbolo feminino em Heráldica. Então, nesse sentido, foi uma homenagem que Dom Pedro I fez à sua primeira esposa, à Imperatriz Leopoldina. Como todo símbolo nacional, a bandeira tem regras fixadas por um decreto de 1971. Na confecção, é preciso seguir as proporções. Na hora de expor também. A bandeira é obrigatória em todos os prédios públicos e aqui na Praça dos Três Poderes. O mastro tem 100 metros e a bandeira 20 por 14. É trocada todo mês. E até para descartá-la, existe um procedimento. Na hora que se retira a bandeira do mastro, ela não pode encostar no chão. Qualquer pessoa pode entregar dentro dos quartéis. Aí dentro do quartel é que a sua unidade dá queima. O decreto proíbe o uso comercial da bandeira, como nas roupas e outros produtos. Mas não é o que a gente vê na Copa do Mundo, nas manifestações, no dia a dia. É interessante a utilização da bandeira de qualquer maneira, desde que você trate ela com respeito e mantenha o desenho original, que é um símbolo. O representante do Conselho Nacional de Relações Públicas é a favor de mudanças na lei. Existe um estudo dentro do Congresso Nacional para modificar essa lei. O grupo de cerimonialistas que estão trabalhando nessa área para tentar modificar, tanto nessa parte do hino, da bandeira, como do hino nacional. O decreto de 71 também determina que todo dia 19 de novembro, a bandeira seja hasteada ao meio-dia, numa cerimônia especial. No Congresso, o evento é aberto ao público. Recebe o afeto que se encerra Em nosso peito juvenil Querido símbolo da terra Da amada terra do Brasil A cerimônia do dia da bandeira nesta quarta na rampa do Congresso começa às 11h40 da manhã. A TV Senado vai transmitir ao vivo. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta quarta-feira às 7h25 da manhã no Senado em Dia. Boa noite e até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.